E aí galera, como é que vocês estão? Belezinha? Tranquilo? Pessoal, nessa semana eu vou mostrar pra vocês aí uma edição de um filme que eu gosto bastante, né? De um filme que eu assisti muito quando eu era criança, sempre assistia lá, que passava na tela de sucessos, né? Que passava na SBT, um filme que eu acredito aí que fez parte também da infância de muita gente Que é um filme, assim, muito divertido, né? Muito legal Que é o filme que eu tô falando, é o Space Jam Pessoal, esse filme é de 1996, pessoal Ele teve aproximadamente 80 milhões de orçamento e arrecadou cerca de 230 milhões Ele teve 12 indicações a prêmios e ganhou apenas 5 Mas pessoal, o filme é muito legal, muito divertido mesmo Acredito aí que todo mundo já ouviu falar Eu tenho ele aqui numa edição em Steelbook, uma edição que eu acabei importando, né? É uma edição americana, né? Não foi lançada aqui no Brasil Acho que aqui no Brasil só foi lançada em DVD, se eu não me engano Então eu acabei, né? Olhando no site do Ebay Acabei encontrando essa edição e fiquei, digamos assim Namorando essa edição por um bom tempo Até que eu consegui comprar, né? Demorou aí aproximadamente uns 2 meses pra chegar Mas aqui está ela, eu já assisti o filme, né? Não conseguia aguentar Já assisti o filme, assisti ele dublado, lógico Pra sentir toda aquela nostalgia, né? Novamente Porque os personagens aqui, o Pernalonga, o Patolino, o Frajola Aqui os personagens a gente só assistia dublado, né? Então aqui no filme está com aquela dublagem clássica, pessoal Aquela dublagem dos desenhos animados A dublagem que passou realmente na TV Vamos lá, pessoal Aí, aí, aí Preparados? Eu vou arrebentar Esses monstras vão se arrepender de ter nascido Pessoal, vamos lá, curtir numa boa Então assim, é uma nostalgia incrível Não tem como não sentir essa nostalgia, né? Pra quem aí já tem uma certa idade igual eu, né? Já está aí beirando os 30 Os 30 anos, vamos dizer assim Então é uma nostalgia incrível Fiquei muito feliz de adquirir essa edição Um steelbook muito, muito bonito Pessoal, algumas curiosidades que eu tenho pra falar pra vocês É que o site promocional do filme Ainda pode ser encontrado online Exatamente como ele foi lançado lá em 1996 Eu vou deixar o link aí, tá? Pra vocês quiserem visitar Dá uma olhadinha lá Tem alguns pequenos vídeos lá de bastidores Que vocês podem fazer o download pra assistir Tem algumas curiosidades do filme Então exatamente como foi lançado em 1996 Ele está disponível até hoje, tá? É bem legal, pessoal Vale a pena Aqui no filme, bastante coisas, pessoal Que está aqui no filme realmente era verdadeiro, né? Por exemplo Aqui no filme conta a história do Michael Jordan Então ele largando o basquete e indo jogar beisebol E realmente isso aconteceu E foi realmente na época que o filme foi feito, né? Exatamente na época que o filme foi produzido Então realmente aconteceu isso, né? Pra quem conhece o Michael Jordan aí Sabe que ele largou o basquete e foi para o beisebol Então ele também no filme ele fala Que ele usava um calção por baixo, né? Um calção lá da época do colegial Ele usava por baixo pra dar sorte Isso realmente é verdade Ele usava mesmo esse calção No filme vários jogadores profissionais da NBA São mostrados lá no filme E realmente eles são realmente jogadores da NBA Assim como os treinadores também São tudo reais, pessoal, né? Não é nada fictício Então tem bastante coisas reais aqui nesse filme Que realmente é um filme, né? Do Michael Jordan Não tem como negar isso O Bill Murray também está no filme E toda vez que ele aparece no filme, né? Algumas pequenas vezes Ele está falando que ele sempre quer ser jogador profissional de basquete Que ele quer entrar pra NBA e tudo mais Ele está fazendo uma referência Que lá nos anos 90 ele fez vários comerciais E nesses comerciais ele falava que ele queria ser um jogador de basquete Então ele ficou repetindo isso no filme Só pra fazer algumas referências, né? Aliás, o filme também faz referências a bastante filmes A grandes outros filmes Pop Fiction E entre outros aí O filme também faz bastante referências a isso Esse filme aqui, pessoal No momento que ele foi lançado Ele recebeu, assim, a maioria das críticas eram negativas Eram bem mais críticas negativas do que positivas Mas ele foi um sucesso aí, né? Nas bilheterias Como eu já comentei aqui Arrecadou 230 milhões e algumas coisinhas lá Então teve um grande sucesso aí na bilheteria E também tem algum tempo Que já está circulando aí na internet Uma possível continuação, né? No dia 2 de maio de 2016 O site do Hollywood Reporter Confirmou a produção do filme No qual o LeBron James Ele iria estar aqui no lugar do Michael Jordan, né? E o Justin Lin Nada Velozes e Furiosos É quem iria dirigir essa sequência aí Então vamos ver se realmente acontece, né? Vamos ver se vai ser tão legal quanto essa primeira Eu acredito que não, né? Impossível ter uma nostalgia Tão grande como essa daqui Então, pessoal Olha só Que steelbook belíssimo, né? Que arte incrível Muito, muito bacana mesmo Esse steelbook Olhem só aqui a lombar A arte de trás Aqui, pessoal Ele vem com um aplique, né? Eu ranquei o aplique Tá aqui dentro Eu já vou mostrar pra vocês Ele vem com um aplique Bem, bem facinho Não sei se vai dar pra ver certinho Mas ele chegou com um pouquinho amassado aqui, ó Dá pra ver, né? Na câmera Ele chegou com um pouquinho amassado aqui Aqui também Ele tem um pequeno amassadinho E aqui, pessoal, ó Uma coisinha bem de leve Mas chegou, né? Mas também veio lá nos Estados Unidos Então É compreensível ele chegar um pouquinho danificado Então ele vem com esse aplique Que eu acabei retirando, né? E colocando aqui dentro Olhem só Então aqui vem as informações do filme Aqui Se a gente for ver Ele não fala que tem, pessoal Opções em português Olhem só É francês Espanhol Né? E inglês Só isso Mas tem sim, tá, pessoal? Tem a dublagem em português Legendas em português Somente no Blu-ray, tá? O DVD Não tem Então, olha só Ele vem com esse aplique, né? Eu acabei retirando Dobrei E vou deixar guardadinho ali dentro E também vem com alguns adesivinhos Que eu vou acabar recortando melhor De deixar guardadinho, né? Então vem esse adesivinho aqui Na qual Essa aqui Então ele é uma edição, né? Do 20º aniversário aqui do filme Que foi lançado, então Em 2016 Essa edição E aqui a gente tem os discos Como já é algum padrão, né? Os discos Normalmente, assim Lá de fora Não tem Uma arte Então, olha só Ele é totalmente preto Né? Não tem nenhuma arte Esse aqui é o Blu-ray E aqui Ele vem o DVD Também Sem Nenhuma arte Só Escrito aqui Space Jam Então tá aqui O Blu-ray O Blu-ray não tem nada De português, tá, pessoal? E olhem só A arte interna Muito bonito, né, pessoal? Eu adorei esse steelbook aqui É o meu segundo steelbook O meu primeiro É o do Náufrago Que eu já mostrei aqui No canal também Se alguém quiser dar uma olhadinha É só checar lá no vídeo Então olhem só Que belíssimo, né? Steelbook Muito, muito bonito Fiquei muito feliz aqui De ter conseguido comprar De ter chegado Tudo certinho, né? Apesar daqueles defeitinhos ali Mas de ter chegado Inteiro Sem nada Nenhum Nada de grave, né? Vamos dizer assim Pessoal, então a gente vai dar uma olhadinha aí Nos menus De cada disco desse Né? Pra gente conferir aí Todos os detalhes Desta belíssima edição De Space Jam Em steelbook Pessoal, então olhem só A introdução, né? Do menu do DVD Uma introdução bem Bem, vamos dizer assim Um pouco longa, né? Do acostumado Olhem só Tudo isso é A introdução É até chegar No menu do DVD Então vamos acompanhar aí A introdução Chegamos então Pessoal Em inglês, francês e espanhol Então não temos nada De opção aqui Em português Tá? Somente no Blu-ray Aqui em material bônus A gente tem somente O comentário, né? E o trailer Então também não temos Mais nada Aqui ele fala Aqui ele fala que tem Algum material adicional No disco 2 Então Provavelmente Esse aqui Deve ter saído lá fora Alguma versão em DVD duplo No qual esse aqui Seria o primeiro disco Mais simples E o segundo disco Com mais material bônus Mas aqui só temos este E aqui a seleção De cenas Eu vou colocar rapidinho Só pra vocês verem A qualidade aqui Do DVD E depois a gente compara Com a qualidade do Blu-ray Então olhem só Pessoal A imagem Uma pena, né? Não contei nenhuma legenda Em português, né? Pelo menos a legenda Já ficaria suficiente Mas não tem nada Bom pessoal Temos aqui então O menu do Blu-ray Também um menu Bem estático, né? Não tem nada demais Deixa eu diminuir um pouco O volume aqui Então olha A gente tem Play Move Aqui seleção de linguagem Seleção de cena E material bônus Aqui em linguagem Então a gente tem Olha lá Inglês, francês Italiano Castelhano Tem um monte pessoal O português Então tem um monte De linguagens aqui Que não constam Lá atrás, né? Nas informações Da parte de trás Lá do Steelbook Subtítulos também Tem bastante subtítulos Olhem só O português está ali, né? Então aqui a gente tem Seleção de cenas E aqui Material A gente tem comentário Aqui a gente tem Um clipe musical Esse aqui é outro Clipe musical Aqui a gente tem Como se fosse um Um making off, né? Do material aqui Do filme E aqui o trailer Então são esses aqui O que tem de Material bônus Tá? Eu vou vir aqui Na seleção de cenas Vou colocar rapidamente Aqui uma cena Para a gente Dar uma olhadinha Na qualidade Como eu já comentei Em outros vídeos Pessoal Eu gravo A televisão, né? Porque eu não tenho Gravador de Blu-ray Então a imagem Não fica lá Aquelas coisas, né? A imagem não fica Certinha Mas olhem só A imagem perfeita Pessoal Não tem do que reclamar Pessoal Então era isso Que eu queria mostrar Para vocês Esta semana Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se você é novo Aqui no canal Se inscreva Para dar uma força Para dar um apoio Não custa nada Muito obrigado Galera Aquele abraço E até mais E até mais